Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard lança cartão de crédito com o novo modelo de limite. Conheça o que será que está chegando aí no mercado, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Mastercard deu uma nota, vamos a ela então. Juntamente com a startup de Criptonexo, a Mastercard anunciou um novo cartão de crédito que se coloca como o primeiro do mundo a oferecer um limite em criptomoeda. A Mastercard reconhece que os ativos digitais estão revolucionando o cenário financeiro, afirmou em um comunicado. Chefe de produtos e parcerias da criptomoedas e blockchain da Mastercard. O novo cartão, que neste primeiro momento só está disponível na Europa, é diferente dos outros cartões cripto já existentes no mercado, uma vez que não obriga os consumidores a vender suas cripto ao fazer compras. Diferentemente de um cartão pré-pago, carregado com Bitcoin e demais ativos, o novo cartão da Mastercard oferta um limite de crédito correspondente ao valor em cripto depositado na conta do cliente, na Nexo. A Nexo explicou que o cartão pode ser utilizado em 92 milhões de comércio em todos os locais onde a bandeira da Mastercard é aceita, o que permite que os investidores gastem 90% do valor fiduciário de seus criptoativos. O cartão não exige pagamentos mínimos, mensalidades ou taxas de inatividade. Não há taxas de câmbio de até 20 mil euros por mês, explicou o Nexo através da nota. Não existe também restrições a respeito de quanto um cliente pode sacar ou gastar na linha de crédito aberta. Os juros de crédito, por sua vez, são pagos apenas sobre o valor do crédito, que foi efetivamente utilizado. Os juros seguem de 0% para clientes que obtêm até empréstimo de até 20% do limite. A Mastercard é uma empresa dos Estados Unidos, do setor de pagamentos, que possui aproximadamente 25 milhões de membros Mastercard, ciros e maestros em todo o mundo. A Mastercard atende a consumidores pequenas e grandes empresas em 210 países e territórios. O cartão Mastercard aceita em 32 milhões de pontos, incluindo 892, 800 caixas automáticos em todo o mundo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, mais ou menos, nós temos aí o cripto.com, que tem um cartão Visa semelhante a isso. O cliente adquire o cartão cripto, o azul, esse vermelho aí bonitão, o verde, o black. Você adiciona no cartão um limite para poder gastar. E o valor que você gasta com o cartão, você ganha 2% de cashback, tá? Dependendo do cartão, 1%, 2%, 4%, e vai dependendo da modalidade do cartão que você contratou. No Brasil, hoje, nós temos um cartão semelhante a ele. Por exemplo, o cartão do Inter, você coloca o investimento e você pode usar o cartão de crédito atrelado ao investimento. Na XP, você coloca o investimento e pode usar até 85% do limite que você investiu. Então, ou seja, semelhante a cripto, nós temos hoje no Brasil em crédito, no formato real em crédito. Neste caso da Europa, o cartão é lançado através da cripto. O valor investido em moeda digital, você vai usar uma parte como crédito no cartão da Mastercard. E esse valor desconta dos seus investimentos, caso você não pague a fatura em dia. Então, mais ou menos é isso que acontece com o Brasil, no caso em real, lá, no caso será em cripto, tá? E será a primeira modalidade de crédito através do investimento no mundo segundo a bandeira Mastercard. E logo, logo, com certeza, aqui no Brasil deve chegar também, né? Porque é uma febre fazer investimentos em moedas virtuais, né? Então, com essa modalidade aí, vai ganhar peso no Brasil, porque a cripto, que também foi lançada nos Estados Unidos, é febre aqui no Brasil também, principalmente com seus cartões de metal que a cripto trouxe pra cá, né? Eles são cartões de débito, na versão plátio, inclusive, dependendo do volume que você investe, até, sei lá, VIP, você tem de graça com esse cartão. E o cartão chegando aí a 2%, 4%, 5% de cashback ou mais, né? Dependendo da modalidade que você contrata com a cripto. Vamos esperar a Mastercard, então, testar na Europa esse cartão. E quem sabe um dia, chegar aqui no Brasil, rápido pra nós aí, poder testar o cartão cripto também da Mastercard aqui no Brasil, né? Vamos que vamos, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.